Rapaziada que tá precisando aí de atividades e premiações, missão, DTEC Brasil, a sua solução ao 2K Missões. Chama! Fala galera, beleza? Hilton aqui. Vou fazer esse começo pra poder explicar, porque até agora eu não sei como que eu vou fazer também, pra falar a verdade. Mas é o seguinte, ó. Nosso amigão Zoro, nosso irmão, aquele cara lindo, maravilhoso, pegou a arma de recarga da nossa conta aqui, certo? Só que ele gravou, né? Eu falei pra ele, cara, grava e eu vou fazer o react. Só que eu não consegui fazer, velho. Deu direitos autorais. Eu vou ver se ele me envia o vídeo, como que a gente consegue fazer isso, ou então veja o vídeo dele mutado, né? Mas como tá com a musiquinha, não vai dar pra fazer. E nós temos umas certas coisas pra fazer aqui na conta, tipo aqui na coruja, por exemplo. Vamos deixar aqui, ó, com essa arminha, certo? Eu só havia visto, a princípio, as seguras que eu comprei, cara. Não vi se tem alguma outra coisa pra poder fazer aqui. Por exemplo, o Espírito de Luta, ó, não vai upar. Upou bastante. O Totem tá no Full, o Pet não upa, mano. O Pet tá muito difícil de upar. As cartinhas, deixa eu ver. Eu acho que mesmo que eu abra, eu não vou upar elas. É isso mesmo. Mesmo abrindo a quantidade que tem, não vai upar. Pode ter, talvez, um embelezar aí? Vamos ver, então. Cadê, cadê, cadê? Animal. Acho que embelezar deve dar um nível. O nosso... Ih, o Xame tá quase. Ó, esse aqui ficou Full 30, Full 30, e aqui nível 20, mano. Agradecer demais, sou um upzão bruto. Esse aqui realmente não deu. Vamos pra Fugura, então. Comprei essas duas, pra gente poder ativar. Ativamos. Quase bateu 3 milhões e 100. Qual a nossa arma do torneio? Tem dois dias. A gente tá com 3 milhões e 140 mil. Um UFC bruto. Foi bom poder pegar esses 3 milhões. Tem evolução Gobeto e tem evolução Gobeto, rapaziada. Evolução Gobeto, a gente upa a prática da conta, né? Upou a feição, upou a prática, né? O Zoro conseguiu fazer mais uma rara, rapaziada. Falta apenas uma pra gente bater a 5, só que tá muito difícil. E o bendito punhal não sai na nossa conta, velho. O negócio não vai, não tô entendendo, mano. Não tô entendendo. Ó. Prática culpada. Deu mais um chorinho de UFC. Aí na Bruxo, na Bruxo tem uns negocinho melhores. Só que, cara, antes de tudo, ó, ele tá assim. O Malazans, ele me assustou. Olha o Malazans, como é que ele tá. Ele tá sem arma do torneio. Ele tá sem terno, tipo de torneio. Mano, o Malazans tá... Ah, eles liberaram a aliança 5, mano. Agora eu entendi. Vamos fazer a aliança 5, então, pô. Pera aí. Eu não tinha visualizado isso aqui, então, pô. Pera lá, pera lá. Vamos lá. Vamos fazer na nossa. Vai subir o UFC bruto, ó. 3 de 100. Tá aqui, ó. Vamos transferir. Nossa, eu não tinha visto isso, cara. É isso, então? Mas ele não deixa, ele tá muito forte, tá? Posso tá fazendo anel, só que ele tá muito forte, ó. Opa, desmontar. Quem desmontar, velho? Aliança 5. Show. Ah, mano. Vai dar um UFC bom, vai dar um UFC bom, velho. Vai dar um UFC legal. Ó. A gente transferir de volta. Tava 3 milhões e 100, rapaziada. Mano. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Pô, e esse é o UFC? Aí, ó. Ah, mas isso aqui é arma de torneio. Se é arma de torneio, ele tá mais forte mesmo, tá? Aí no bruxo, então, a gente vai fazer o mesmo, pô. Ah, que massa. Já tá até aqui, ó. Já tinha deixado. Vamos lá, então. Tá com 3 milhões e 9. A gente vai fazer essa fusão. Confirma seus atributos. Fusão feita. A gente vem aqui, ó. Do mais 4 pro mais 5. Show. Ó, já subiu esse UFC massa. Aí o que que tem na bruxo de legal pra gente fazer? Vai ser o seguinte, ó. Deixa eu ajeitar aqui. O patch dele tá mais próximo de todos. O zama tá 48, bruto. Belezar não vai. Ah, espírito de luta vai aqui, ó. Defesa, se eu não me engano. Um nivelzinho na defesa. Faltou pouquinho. Aí, inclusive, a gente já joga mais um chorinho. Fugura, mano. Eu comprei as Fugurinhas pra ele aqui. Ele tá me deixando par as coisinhas de vez em quando, sem ser de recarga, né? Ó, já bateu esse UFC. Ativou ela, no caso, ó. Show. Ó, 3 milhões, blá, blá, blá. E tem a troca aqui de uma dano. Deixa eu ver qual dano vai ser. Deixa eu olhar o chapéu. Então vai ser do chapéu. Aí, ó. 3 milhões... 3 milhões e 160 mil, basicamente. O mala, mano, ele tá muito forte, velho. Que que esse bicho tá comendo? Ele não tá puro, não, rapaziada. Ó, ele tá sem bolho. Mano do céu. Ele não tá puro, velho. Ele não tá puro, não. Alguma coisa ele tá fazendo aqui, velho. É... Caras, eu queria fazer o seguinte aqui. Falta... Tem duas ainda. Tem composição. Deixa eu puxar as composições aqui, ó. Essa é 90. Ok. Deixa eu puxar os símbolos. Ah, mano. Peguei o ponto, porque com o bruxo ele não tá tão forte ainda. A diferença vai ser isso aqui, ó. Ó. Quando trocar esses equipamentos, ele... Ele passa, ele passa de volta. Mas ainda assim a disputa tá bem acirrada. Vamos lá. Vamos puxar. Espero poder fazer aqui as duas que faltam. Não vou mexer nesse daqui, ó. Esse aqui eu não vou mexer, não. Esse aqui é totalmente dele. Eu vou puxar as cartinhas só por puxar. Puxar é foda. Puxar. Vamos ver como é que tá aqui. Se tem alguma próxima. Essa não. Essa não. Essa também não. Toda nenhuma dessas aí. Opa. A gente dá uma ajeitada aqui. Será que vai pra... Vai pra prática. Evolução Guberto de novo. Vamos lá. Ei, Guberto. Vamos evoluir. Mas será que? Upa. Mano. Eu acho que não vai upar. Vai faltar tipo uma. E se não faltar uma, ele vai passar bem no limitezão. Tá ligado? Bem no limitezão mesmo. Ó. Fica vendo. Se a minha conta tivesse certa, né? Soltar uma é muita sacanagem, velho. Soltou exatamente uma. Foi uma mesmo? Não. Seria duas. Mas soltou bem pouquinho, mano. Quase a... A experiência de uma. Vamos fazer aqui as fusãozinhas, então. Dos fragmentos. Rapidamente e rápido. Esse ascendente em dom, velho. Eu falei pra ele. Só tenta depois de... Depois que sai o primeiro por fusão, se tenta. Foi que nem a situação da rara. Ele foi o primeiro a fazer rara. Depois que ele fez, mano. Todo mundo quis tentar também. E começou a passar. Também. Esse daqui também. Eu só vou vir aqui e dar uma ajeitada na mochila rapidinho. O meu toque. Bom. Composição. Vamos lá. Não vou tentar na arma. Aqui, ó. Falta de ataque. Eu vou... Eu não vou tentar na mandiga dos outros. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Só clicar. Seja o que Deus quiser. Eu já perdi minhas cressas e mandingas pra tentar a composição. O que falta de ali? Opa. Aqui. Perdão. Mano. Aqui a gente já encaixa uma fusão, então, velho. Na realidade. Vamos lá. Vou fazer assim, ó. Aí fiz uma. Boa. Boa. Gostei. Gostei. Já gostei. Já gostei. Aqui falta... Falta ataque. Não tem nenhuma de ataque aqui. Ou eu não peguei? Era aqui, né? É. Aparentemente não tem nenhuma de ataque mesmo, rapaziada. Vou guardar essa daqui que eu não vou usar. Uma tá feita. Uma tá feita. Vamos lá. Composição. Chapéu não, né? Chapéu já foi. Vamos ver o óculos. O óculos falta de 90. Vamos ver se vai. Vamos lá. Vai falhar as 30 também é sacanagem, velho. Vamos tentar então um Boomer ou um Tic. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Fiz alto feliz. Fiz alto feliz. Fiz alto feliz. Acho que tem mais esse aqui. Vou falhar mais esse aqui. Bora, bora, bora. Sobe uma. Falta uma, joguinho. Falta uma, joguinho. Colabora, colabora. Composição, composição. Vamos lá. O que falta de defesa e sorte? Acho que no óculos não falta. Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui falta. Bora. Bora, 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 bora. Eita, senhor. O negócio tá falhando, rapaziada. Vai, 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 vai. Faltou uma rara. Faltou uma rara, joguinho. Uma rara. Vamos falhar mais, vamos falhar mais. Caralho, velho. Mano, é muita coisa que falha, velho. Pô, é muita sacanagem isso. Vamos ver se... Falta uma, rapaziada. Precisa passar esse daqui. Aí fecha cinco. Bora, jogo. Colabora, colabora. Vamos, 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 vamos. Sobe uma, sobe uma. Mano, é só um, velho. Só um, só um, só um. Só falta esse, cara. Pelo amor de Deus, jogo. Falhou tanto a composição. Pelo menos uma rarinha. Vai, 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 vai. Seja honesto. Vê se tem que Brasil. Olha aí, né? Quatro anos. Ai, ai, ai. Pô, cara. Vamos, vamos. Colabora, joguinho. Colabora. Colabora. Vamos. Tô na torcida. Fusão. 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 Ah. Ó, velho. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, mano. Deixa eu ajeitar aqui por causa do meu toque. Ó. Caiu a UFC. Porque ele botou outra máscara. Vamos lá. Óculos. E agora sim. Ó. Aqui tá ok. Aqui. Mostra todos os eventinhos. Ixi, pior que tinha mais uns aqui, hein, rapaziada. Dei mole. É de punhal. Também é difícil. GVG, mano. Estouramos GVG esse mês, hein. De punhal. Sequencial. Chefe do mundo. Slots. Cara, não faz sentido, mano. Eles não trazem os 700 slots, cara. E querendo ou não, esse esperma aqui tá ridículo, velho. Ó. Fusão. Falta uma. Olha. Na minha tem 1.100 falhadas. Pra vocês terem ideia. Do Bruce tem 900. Vou pegar aqui, ó. É. Só pra fechar, fechar mesmo. Fechar, fechando. A gente joga isso daqui de volta, né. 3.020. A gente dá uma ajeitada na mochila. Acho que não vai... Não upa mais nada aqui, pessoal. Espírito de luta. Aqui não vai. Pera aí. Nossa. Tá muito próximo. Tá muito, muito, muito. Tem que ver onde que tem aquela ração nova. Deixa eu ver. Cara. O mano tá querendo 30k. Eu perguntei pro Bruce. 30k é muito, rapaziada. Tipo. É mais de 100k que fica. E não vai ativar, mano. Não tem nenhuma. Só tem duas. Só tem essa e essa aqui, ó. Eu não sei se vale a pena comprar agora. Sei lá se vale a pena esperar. Mas também é contra o aneminha do Bruce. Se ele for lá compra, eu compro. Mas entregamos a bruxa assim. Hall da Fama. Vamos lá. Bruxo top 1. Com a arma do torneio. Malazans. Sem arma de torneio. Sem termos. Essas coisas tá top 2. Só que com a arma de torneio a gente passou ele, né. Por pouca coisa. Superman. Com a arma de torneio também. Tempestade tá muito forte, mano. Nem pegou a nova arma. Interlinked também, ó. Frate Reverso ganhou equilibrado ontem. Tá super forte. E... Coloiada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ver como é que eu vou fazer das 13 cargas, pessoal. Eu explico pra vocês. Acabou que esse vídeo... Ele saiu por si só um vídeo. Deu uma evolução legal nas duas contas. Tentando fusão. É isso. Tamo junto. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis.